Baqueiro Patrão Baqueiro Patrão Baqueiro Patrão Baqueiro Patrão Baqueiro que se garante O sabor e a razão Baqueiro Patrão Baqueiro Patrão De noite por Anacã Diferente não, gente O repertório saindo pra galera Lá da léia 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 Para a galera do Salgadinho Lá da léia Eu tenho um segredo, menino, ainda dentro do peito Que a noite passada quase que sanguei Pena madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço, vi lá no céu Uma estrela acabei de se mudar Me lembrei das palavras doces que o dia falei pra alguém Que tanto, tanto minha mão me beijou como ninguém E flutuou no meu braço e todo o meu sonho Os nossos segredos confidenciamos Se excitar Mas eu tenho um segredo, menino, ainda dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pena madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava nos meus braços Olhei pro espaço, vi lá no céu Uma estrela acabei de se mudar Me lembrei das palavras doces que o dia falei pra alguém Que tanto, tanto minha mão me beijou como ninguém E flutuou no meu braço e todo o meu sonho Nos nossos segredos confidenciamos Confidenciamos se excitar Laia, 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 laia Sinta a magia da noite Entra aí você Sinta toda a alegria De viver a vida Confide quem te quer bem E quem não lê Se a balada tiver forte A gente grita, e grita, e zoa, e Caio em casa Pra perder a nossa barra E fica, e Se vira, é Na perna da madrugada Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida, é Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida, é Galera massa de Vila Nova Sinta a magia da noite Entra aí você Sinta toda a alegria De viver a vida Confide quem te quer bem E quem não lê Se a balada tiver forte A gente grita, e grita, e E grita, e E zoa, e Caio em casa Tá perdendo a nossa barra E fica, e Se vira, é Tá perdendo a madrugada Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida, é Se quer viver pra valer Tem que curtir cada minuto Tem que dar uma de maluco E curtir a vida, é Cadê a galera do Flamengo aí? Cadê a galera do Flamengo aí? Cadê a galera do Flamengo aí? Joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá gostoso Pensa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá gostoso Agora encaixa Encaixa Agora encaixa Encaixa, encaixa Agora encaixa Encaixa, encaixa Agora encaixa, encaixa, encaixa Vai Puxa o pão Eu quero ver você mexer Quero ver você dançar O porro tá todo stozo Não tem hora pra acabar Quero ver você mexer Quero ver você dançar O porro tá animado Vai até o sol raiar Pensa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar Desse jeito tá gostoso Esse jeito tá gostoso Pensa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso Agora encaixa Encaixa Agora encaixa E eu quero ver Agora encaixa Agora encaixa Puxa o pão Puxa o pão Isso é forró Isso é forró É forró É a irmã dele do sertão Galera, olha a família Duca Gomes Está com um presente Valeu galera É nóis Ela aparece O ambiente aquece Pra valer Oh, 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 naná Menina, seu nome é naná Ah, naná Diz vida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina com dança, essa nana Ela é gostosa, negosa Dança sem parar Porrazão Para que banda Ela aparece O ambiente aquece Pra valer Oh, oh, oh Menina, seu nome é Exibida linda Boa de frente e de trás Trança sem parar Menina, como dança essa nana Ela é gostosa Bem gosta Dança sem parar Oh, nana 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 Quem tá feliz Joga a mão em cima aí Joga a mão e Baixa Baixa Na palma da mão Ba, ba, ba Tchá, 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 tchá E mais sucesso aí Da baixa Vem, vem É nóis Vem, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Venha me buscar Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Eu me embriaguei Estou sem chão Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Viver sem ti Mas não resisti Vem, fica comigo Eu não aguento mais Só serve você Olha, não mande outra pessoa Só serve você Só serve você Mas não mande outra pessoa Só serve você Só serve você Ei, ei, ei Galera que tá Maravilha, prazer, sai Valeu, galera Galera, baixa De saudade Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu te conheci Venha me buscar Ei, vem aqui Tô na esquina Vem, vem aqui Tô na esquina Tô na esquina Eu me embriaguei Estou sem chão Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Viver sem ti Mas não resisti Vem, fica comigo Eu não aguento mais Só serve você Mas não mande outra pessoa Só serve você Só serve você Olha, não mande outra pessoa Só serve você Só serve você Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Eita porra São de cada passo Viu Rrrr Vai subir Vem Bora balançar Bora balançar Bora dançar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Ei, ei Tchau, tchau Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando o copo Essa cara aqui Bora é diferente É diferente Estranho E aí É tampa levantada Mulher dança no piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo Olha a tampa levantada Mulher dança no piseiro E eu bem aqui No meio do desmantelo Canha tá no pão Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de voga Picanha tá no pão Cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de voga Hoje eu tô de voga Não tô nem aí Só tô virando o copo Tarek vanda Melhor pegada Do meu piauí, macuazão É tampa levantada, mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio do desmantelho Olha que é tampa levantada, mulher dançando o piseiro Só vem comer o peixe, aí Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de boga Olha, picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de boga Hoje eu tô de boga, hoje eu tô de boga Não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de boga, hoje eu tô de boga Não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de boga Hoje eu tô de boga, não tô nem aí Só tô virando o copo, olha que hoje eu tô de boga Hoje eu tô de boga, não tô nem aí Só tô virando o copo Rapido, hoje eu tô de boga Vamos virar o copo já já Eita! E aí? Hoje eu tô de boga, hoje eu tô de boga Olha que hoje eu tô de boga Hoje eu tô de voga, não tô nem aí Hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga, não tô nem aí Só tô pirando o copo, olha aqui, hoje eu tô de voga Bota a tampa levantada aí pra mim, vai, segura, vai Olha que a tampa levantada, mulher dançando o piseiro Tô bem aqui, no meio dos piseiros Eita, sua roça, a picanha A picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de voga Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Fala em carne não, macosão Olha que hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga Nem aí, só tô virando o copo Quem comeu o resto do camurupim, macosão Tô nem aí Olha que hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga Não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga Não tô nem aí, só tô virando o copo Eita, porrozinho Macosão, dez e meia tem com a Olímpa Vamos correr boiada e a mulherada Já tá preparada e já vaquejada Vamos cair na parra Sou fazendeiro, maqueiro, porroseiro Não é paixão, não é vaquejada Vamos correr boiada e a mulherada Já tá preparada e já vaquejada Vamos cair na parra, vai ter tondeira Todo mundo beijo Legal, legal, legal Eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo beijo Tem que se não desmonteiro Eu de todo aquele jeito Eu sou prego batido E botar virada Paca de dosgum Eu fio afiado Sou prego batido E botar virada Paca de dosgum Eu fio afiado Vai, vai, vai Galera aí O pé de balcão Tudo bem É assim, ó Eu sou fazendeiro, maqueiro, porroseiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr boiada e a mulherada Já tá preparada Depois da meia é noite Vamos cair na parra Sou fazendeiro, maqueiro, porroseiro Minha paixão é vaquejada Vamos correr boiada A mulherada e já tá preparada Dentro da vaquejada Vamos cair na parra Vai rolar cachaça Todo mundo beijo Tem que se não desmonteiro Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo beijo Tem que se não desmonteiro Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido E botar virada Paca de dosgum Eu fio afiado Sou prego batido E botar virada Paca de dosgum Eu fio afiado Puxa! Eita porrazão Vamos cair na parra Vamos cair na parra Lá deu papel Paca de dosgum Paca de dosgum Olha só o índio da minha banda aí Deixa eu abraçar minha amiga Bidias Distribuidor de bebidas A love Dias Eita! O alho do barão Não sei mais O que vou fazer Pra você Confiar em mim Diga pra mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você foi minha namorada Que me perdoa Só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você foi minha namorada Que me perdoa Só porque gosta de mim Eita porrazão Diga que ainda me adora E agora eu não sou mais feliz Fiquei sem razão, estou sem razão Sem você na solidão Fiquei sem razão, meu Deus Estou sem razão, sem você na solidão Ei, dá pra arrasar Valeu, gente, valeu, gente Abraçar a galera, afeta a luz, diga o Bartô Eita, Bartô e Letícia Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você foi minha namorada E me perdoa, sabe quem gosta de mim Ei, 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 ei Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja E você foi minha namorada E me perdoa, sabe quem gosta de mim Fiquei sem razão, estou sem razão Na solidão Fiquei sem razão, meu Deus Ser você na solidão Fiquei sem razão, meu Deus O som que a galera gosta Valeu, gente Uh, 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 uh Vai, 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 vai Esse seu namoro Com esse paiás não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele e a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Olha, ele vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Bem gostosinho Sucesso, livrinho, soberão, irmã, clasão Alô, você cantou Canta comigo Esse seu namoro Com esse paiás não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele e a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber E é isso Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eita, porrozão! E esse seu namoro Com esse paiás não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Fala pra lá Com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho eu vou dizer Vai, 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 vai Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua virilha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor, olha que eu vou contar pra ele E você se amarrando a minha linguinha E quando caço ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Bem gostoso Didiolabic, de Govão Com nós, com nós Jair, o Jacaré Caminho Boninho O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama a zaqueirinha, chama a zaqueirinha Que hoje vai ter esquita aí, vai ser topo de linha Chama a zaqueirinha, chama a zaqueirinha Vai, 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 vai Desce, 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 desce Esquita aí, depois anda a malgada Mas depois aperta e lua com bolão de vaquejada A pica que aguenta se com bater atestada Porque pensa de vaqueira Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem um juiz fazendo o que ama dizer Valeu poe, zero, voicot авuante Paredão Tem banqueiro, caminhão Paquero do namorado E toma dois pra caixão O paredão já tá ligadinha A cerveja geladinha Chama a zaqueirinha Chama a zaqueirinha O paredão já tá ligadinha Cerveja geladinha Chama a zaqueirinha Chama a zaqueirinha O paredão já tá ligadinha Jamais vaquerinha Ei, meu porrazão Meu patrão, meu parceiro, a F Produções E depois a cavalgada Mas a barra continua com o volume Macrejada, só fica fina Sem bombardeira, testada Porque é extra de bater Rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na tela Tem a boiada caindo na faixa Tem juiz, parceiro, que ama dizer Valeu, boi, será que o paredão? Tem vaqueiro, com viola, paqueta Não amorela e toma doura caixão O paredão já tá ligadinho, a cerveja é geladinha Chama a vaquerinha Chama a vaquerinha que hoje Vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a vaquerinha, chama O paredão já tá ligadinho, a cerveja é geladinha Chama a vaquerinha Chama a vaquerinha que hoje Vai ter piseiro e vai ser top de linha Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Chama a vaquerinha, cara, que banda Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Oh, paredão Chama a vaquerinha, chama a vaquerinha Bora, 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 porra, com razão Bora, bora, porra, com razão Hey, Berthiana, porra, com razão Música Essa multidão está aí, querem se revestir, então vamos festejar. Eu que tô tocando só pra ver, pra comprar o show, dependo de você. Esta boa é música e emoção, dançar a doce é bom, canto pra você ver. Música 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 É o forró da Leque Banda É o forró da Leque Banda Ô, baião gostou Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra agarrar uma mulher, vai Quem tem uma viola, só chora se quiser Pois é, são seis cordas, são seis cordas Pra agarrar uma mulher e depois prender Dentro do meu coração, pra depois calar A boca do violão Os maus olhos, os maus olhos Derruba qualquer Morena parceira, no cabelo cacheado Eu laço de vida, já laçou o meu olhado E agora E agora, morena chegando a sua Morena parceira, nos cabelos enrolados Eu laço de vida, já laçou o meu olhado E agora Ei Quero ser seu namorado Isso é o forró da Leque Banda Legal, legal, legal Amor a mil Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra agarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser Pois é, são seis cordas, são seis cordas Pra agarrar uma mulher e depois prender Dentro do meu coração, pra depois calar A boca do violão, os maus olhos, os maus olhos derruba Morena parceira, nos cabelos estirados E agora E agora E agora Quero ser seu namorado Morena parceira, nos cabelos enrolados Eu laço de vida, já laçou o meu olhado E agora E agora E agora eu quero ser seu namorado Isso aqui já virou tradição, meu velho Quatro anos seguido Mas vai ser um cara que banda aqui É um forró É um forró Forró O cara é que banda Aí é também de Vila Nova